A nossa história é fato no livro da vida Não de forma rabiscada, com base constituída Foi o segredo que descobrimos depois E Deus mostra que um mundo novo Seria um lugar pra nós dois Deus mostra que um mundo novo Seria um lugar pra nós dois É com você vira os teclados Tem uma meta alcançada por segundo Até parece uma lente pela qual se enxerga o mundo É uma página que só Deus é quem edita Não tem cópia e nem se explica Assim é o nosso amor Não tem cópia e nem se explica Assim é o nosso amor A nossa história é fato no livro da vida Não de forma rabiscada, com base constituída Foi o segredo que construímos depois E Deus mostra que um mundo novo Seria um lugar pra nós dois Deus mostra que um mundo novo Seria um lugar pra nós dois Tem uma meta alcançada por segundo Até parece uma lente pela qual se enxerga o mundo É uma página que só Deus é quem edita Não tem cópia e nem se explica Assim é o nosso amor Não tem cópia e nem se explica Assim é o nosso amor Tem uma meta alcançada por segundo Até parece uma lente pela qual se enxerga o mundo É uma página que só Deus é quem edita Não tem cópia e nem se explica Assim é o nosso amor Não tem cópia e nem se explica Assim é o nosso amor Vanaldasse.ponto, Universo Musical Nosso canal, acessa e inscreva-se Obrigado, hein!